Música Cara de gente Hoje nós veio aqui Para gravar Roblox Parkour Eu nunca mais gravei parkour Você nunca gravei parkour naquele dia E não deu certo Então eu vou gravar parkour hoje Se eu cair, gente, muito Eu sei muito jogar parkour Mas se eu cair é por causa que Tá meio ruim, né Porque tem que ver que o parkour de celular É mais ruim do que o parkour do computador Então eu não vou para todos os níveis Porque é muito nível Então Até o máximo eu vou Entendeu assim, gente Eu só cair aqui por causa que É melhor para usar visto para vocês Gente, eu nunca mais Fiz vídeo de parkour De De outras coisas Feito Roblox Outras coisas bem legal Então eu estou aqui, né Para fazer vídeo de parkour Então vai ser bem legal Pronto Eu estou na fase 1 Na fase 1 E agora eu vou começar Se eu cair muito é por causa que eu não sei muito jogar Então vai ser Meio ruim E também Para gravar e jogar Meu Deus Muito ruim Ó Eu estou Eu estou indo Tô indo Ó, tem uma fase que eu não sei qual é que eu estou Porque o Roblox A gente não está falando agora mais E aí você está falando Vai logo, meu filho Esperando o que? Maluco Ó Não Me... Caramba, gente Vocês viram? Eu estava no final Ó Menor É porque eu cair isso, né Ele É aquele do verde lá na frente Vai logo Meu filho Eita, Jesus Ó Se eu não passar dessa Dessa fase Gente, eu já fui para 21 Antes de eu gravar Mas eu estou muito com Com medo de Ó, está vendo? Eu estava, gente No finalzinho Pronto Tá, eu vou Deixa eu mandar Essas pessoas passarem Porque eu quero ficar Quieta Por causa que tem pessoas Muito ruins aqui Que não deixam a pessoa passar Eles derrubam a pessoa Derrubam a pessoa Na ponta Eles derrubam a pessoa Na ponta, gente Na pontinha Eles derrubam Muito ruim Esse esposo Ô, meu filho Derrubiu, né Ponto Ele não me derrubou Porque eu não deixei Então Ele está meio chato Oxe Ele está se amostrando, velho Não é chato Ele é muito chato Esse cara Tá Bora lá Se eu não cair, gente Me perdoe Porque É gravar e falar E Ir pro coisa Pronto Tô aqui Tô aqui já Eu tô na terceira Porque Mas eu sei Por causa que Eu já joguei Parkour Mas sendo Que Eu joguei Onde Onde Quando Tava falando Não era Porque Não tá falando mais Vem aí, gente Num parkour De vocês Num parkour De vocês Se eles estão falando Nos níveis Porque o meu Não fala Pronto Pronto Bora lá Essa aqui É mais difícil Um pouquinho Nossa, gente Tô quieto aqui Porque eu tô Meio concentrada Olha, gente Meu Deus Eu não posso Tem pessoas morrendo É por causa daquele Daquele coisa lá Aí Tem pessoas morrendo É no nível 4 Que os povos morrem muito Então Por isso que a gente Tá vendo esses negócios Essas Coisinhas Os povos Morrendo E caindo É porque Eu descobri Uma técnica Que você Tem que pular Ó Gente Descobri uma técnica Pra você pular Nesse negócio Tranquilamente Ó Você tem que Pinsar os dedos Na tela Pra você Amentar A tela Aí você Tranquilamente Deixa mais pequeno Você vê tudo Aí dá pra Coisar Ó, gente Eu vou voltar Ó Como é fácil Tá vendo No instante A pessoa faz Porque a pessoa Pinsou O negócio Aí os povos Tão deixando A céu caindo A gente deixando A pessoa cair Eles não Tá vendo Esse menino É o caramba Ele deixa a pessoa cair Ele fica se amostrando Se ele deixar eu cair Eu mato ele Mas eu não mato não Ó Eu mando mensagem Tá vendo Ele me empurrou Ó Menino chato Ele fica se amostrando Véi Eu vou sair Ó Eu tô vendo A menina empurrou Oxi Pronto Eu vou aumentar mais Porque a gente tem que ver A gente tem que ver O detrás Do outro lado Entendeu A gente tem que ver A pessoa pula Tá vendo Você tem que fazer isso Que é mais fácil Pra mim é, né Não sei pra vocês Eu vou no nível Que posso jogar Tá Porque tem Nível aqui Que misericórdia Se eu cair aqui Se eu cair aqui Eu 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 coiso Ó O último Pula 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 Vai Pronto Cheguei Agora Agora Só vou fazer Nessa aqui Agora Vai Pula 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 Se eu cair Se eu cair Meu Deus Ai meu Deus Eu caí Ah Não caí não Graças a Deus Pula Se é pra As pessoas Que falam Que eu não sei jogar Roblox É isso Cheguei Gente Eu não cheguei No nível Hard Cheguei no nível Hard Nível Hard Nível Nossa Meu Deus É muito legal Não Não Pelo amor De Deus Eu tava No último Velho Eu passei Direto Eu não posso Gritar tanto Gente Mas Mas eu tenho Que gritar Gente Não é de noite Não é Mas Eu não queria Gritar Mas eu tenho Que gritar Gente Mas eu não Vou gritar Mais Pra eu não Costurar os Ouvir De vocês Eu vou Conseguir É porque você tem Aqui você tem que Coisar nas pontas Aí você tem que Pular É melhor assim Entendeu Se não coisar Nas pontas Não pula Isso Meu Deus Tá conseguindo Tô conseguindo Aí Pros bandidos Que não disse Que Que eu Eu não sabia Jogar Jogar Isso aqui Pronto Cheguei No topo 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 Do cachorro Agora tem que Pular 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 Ó Isso aqui É meio Difícil Então Bora lá Peraí Tá certo Eu vou Conseguir Ah Morri No último Ai meu Deus É só pular ali E pronto Chegava já Vamos lá Meu Deus Nossa Jesus Nossa Pirueta Que engraçado Só pular ali Nossa Véio Era pra Tudar mais um pouquinho Pra lá Mas Era pra Colocar Ai Jesus Que raiva Meu Deus Isso aqui Dá muita Raiva Na pessoa Ai meu Deus No No Eu sei Gente Jogar É por causa Que É por causa Que eu acho Que eu pulei Errado Eu não sei O que É Pula 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 Olha Tem que Controle Passa direto Pula aqui Não passa direto Gente Dá Rainho Viu Ui meu Deus Pula 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 Agora pula Aqui Não Não Meu Deus A pessoa Coisa a perninha Já coisa Gente Que coisa Ai meu Deus Tem que ir por aqui mesmo Pula O jogo é assim Se coisar a perninha A pessoa já morre Oh Tá vendo A perninha Ai meu Deus A perninha A perninha Da pessoa Sua já morre Eu vou conseguir Vocês vão ver Yes Consegui Diz que eu consegui Gente Aqui essas cores Então Vamos por esse verde Eu sei Por causa Que eu já joguei Então Então Não precisa falar Ai o azul Pronto Agora Esse aqui É bem fácil Esse aqui É bem fácil Eu já pulei Por esse aqui Ai pula Ah isso Tá bom Mas Eu faço isso Quando eu tô com Tédio Mas Quando eu tô com Mais sorte Como eu tô com sorte De hoje Hoje Ponto Ponto Se eu caio aqui Eu morro Eu morro Eu morro mesmo Ah cai Não Pronto 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 Cheguei Cheguei Nesse aqui Vamos lá Vamos lá Pronto Esse aqui é muito épico Gente Esse aqui de baixo Pronto Esse aqui de baixo É muito épico Tem coisa desse jeito O mesmo Esse aqui é muito épico Se eu bater Nesses negócios Azul É vermelho Gente Eu morro É claro que morre Marta Ai meu Deus Esse canal Marta Kids Tá vendo Gente Ai eu ia Subir a mostração Pra vocês Eu tava quase chegando Ó Aqui Você morre Mas Se você bater Nesses cantinhos Você morre Na hora Vamos lá Vamos lá Vou conseguir Tem que ligar vazio Gente Eu acordo Vocês Vocês Bem ligar vazio Não pode tão rápido Porque se não Você bate Aí morre Pronto Morre Danos Eu amo Roblox Ó Eu tava Tava vendo Que esse contorno Tá horrível Gente Eu faço assim Aí ele vai direto Então Não é minha culpa Porque o contorno Tá muito ruim Meu Deus Meu Deus É muito difícil Se eu não conseguir Agora Gente Eu pulo E morro Tô nem aí Tô vendo as pessoas Morrendo Vocês estão vendo Não é aqui Outro canto Outro canto Que tem mais Por aí Que esse negócio aqui Bom Ó Meu Deus Nossa Continua Tinha Deixa eu Coisar assim Porque é melhor É O Roblox Tem esse negócio Agora De você Pode fazer assim Assim Mais perto Mais longe Agora Você tem que Pode fazer assim Bem longe Você pode fazer Bem pertinho Bem legal Bem pertinho De você Pode ver Tudinho Agora Eu posso fazer Bem longe Então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu vou conseguir Eu vou conseguir Tá bom Gente Agora Vamos ver Se eu consigo Né Se eu consigo Passar Nesse daqui Se eu conseguir Eu devo Por favor Por favor Eu vou passar Eu vou passar Eu vou passar Essa fase Eu vou passar Eu vou passar Eu vou passar Essa fase Eu vou passar Eu vou passar Eita Tem um menino aqui Ai meu Deus Esse menino de novo Ai esse menino muito chato Ele vai me empurrar É bom que ele morra também Ai meu Deus Deixa eu ver E morreu Ele morreu também Morreu Não morreu não Miserável Era pra ele morrer Ele me empurrou Empurreu Errou Eu vou conseguir Gente Eu vou conseguir Meu Deus Eu vou conseguir Nesse caramba Eu vou aumentar Um pouquinho Então eu vou deixar Assim normal Como eu tava Sai Sai do meio Cadê ele eu morri Nossa Ele tá me dizendo Minha técnica Que eu vou Bem ligavazinho Minha técnica Ou vocês Vai a mesma coisa Vai bem ligavazinho Aqui gente Eu vou bem ligavazinho Não pode ir bem rápido Porque isso é um labirinto Então Esse labirinto aqui É meio Meio ruim Isso é um labirinto E você pode ir pra todo canto Então Deixa eu ver Qual é o coisa Pronto Ele tá Ele passou Nossa Ele passou Ele passou Ele sabe Deixa eu tentar Atrae Tá Mas ele passou Como eu não conheço Ninguém Que gosta De Oblox Então Eu vou fazer Sozinha mesmo Ah não 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 vale Não vale Esse negócio Esse negócio Que você pode Não pode bater Dá raiva Isso aqui Por favor Oblox Me ajuda Jesus Esse menino Se ele me empurrar É você mesmo Sua menina chata Se você me empurrar Eu me mato Eu faço você morrer também E eu morrer também Eles pegam As minhas coisas Porque eu fico jogando Eles pegam O que eu faço Vai 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 Pronto Cheguei Graças ao Deus Do impossível Meu Deus Achei Cheguei Cheguei Chegando Bagunçando Pronto Tá aqui Tô aqui Nessas bolinhas Gente Essas bolinhas Eu tenho que pular Vocês sabem Se vocês não jogaram Roblox Vocês sabem Tem que pular Ah isso aqui é fácil Isso aqui é muito fácil Até Até Em 10 anos Joga 5 anos Ah a menina passou É fácil Isso aqui Eu bati por causa Que Tô falando que eu sei Ai meu Deus Eu vou chegar Então já cheguei Já passei Aqui Já Passou Então Bora ver Esse Então Eu vou encerrar Gente Deixa seu like Comenta aqui Nos comentários Que Como eu falei Com meus comentários Sempre esquece Que os comentários Estão desativados Então deixa seu like Compartilha Para todos os amigos Toque no sininho Para receber Todas as notificações E beijos Tchau Beijos Amora Para vocês E até o próximo vídeo Tchau E aí Um